Pedro Oliveira, 45 anos e sou gestor do Departamento de Automação da Amóvel. Tenho a meu cargo um conjunto de pessoas de diversas áreas, desde eletricistas, técnicos, informáticos, engenheiros, que contribuem para dar vida às máquinas da Amóvel. Eles intervêm desde o projeto elétrico até a sua implementação e programação das mesmas. A minha principal função é fazer a ponte entre o projeto elétrico e mecânico e a minha equipa, de modo a entender as necessidades e, em conjunto, procurarmos a melhor solução possível para apresentar aos clientes. Licenciei-me na FIUPA. Comecei por trabalhar numa empresa metálogo-mecânica, a otimização do processo de fabrico, a mesma. Depois, numa dimensão totalmente diferente, fui gestor informático e de projeto de uma empresa relacionada com a instalação e fabrico de grupos hidropressores e piscinas. Nos meus tempos livres, dedicava-me muito à instalação e reparação de diversos equipamentos e foi no seguimento mesmo dessa situação em que fui contactado por um amigo que trabalhava aqui na Amóvel e pedi-me para vir uma entrevista. Na altura, fiquei entusiasmadíssimo com o que se produzia aqui, com a tecnologia emprego nas máquinas e, pronto, aceitei este desafio e aqui estou. Quando decidi, queria ser engenheiro. Desde muito cedo, que eu era bastante curioso, desmontava tudo o que podia, tentava perceber o funcionamento das coisas e, então, foi mesmo na altura da candidatura à universidade que decidi que ia para a engenharia. Tenho um enorme orgulho em gerir esta equipa dinâmica e multisciplinar que, em tanto, contribui para o sucesso da empresa. Tento incutir um relacionamento estreito entre os departamentos e a minha equipa, de modo a chegarmos a soluções perfeitas para a Amóvel e para os clientes. Acredito que a minha experiência e paixão pela automação ajuda-me a ultrapassar todos os desafios do dia-a-dia aqui na empresa. Sim e não. Porque não tenho dúvida que a automação e os robôs vão melhorar os processos produtivos e a eficiência e rentabilidade das coisas, libertando pessoas. No entanto, essas pessoas devem ser aproveitadas para outras áreas mais difíceis de serem replicadas por máquinas. Portanto, acho que os robôs não vão substituir as pessoas, mas vão, por assim dizer, complementar o trabalho humano. Olha, motivar-me. Eu procuro sempre oportunidades de aprender e de crescer. E acho que aqui na Amóvel encontra-se muito disso, porque não há uma limitação, acho eu, por lado nenhum. Deixa-nos dar asas à nossa imaginação. Motivar a equipa. Trato-os por igual. Sinto que todos fazem parte de uma solução e que não há um indivíduo em si que tenha que destacar para fazer alguma coisa. E tento-lhes passar essa ideologia. Por exemplo, o meu pilar principal na relação com a equipa é a sinceridade e a honestidade, acima de tudo. Tenho dificuldade em gerir, em equilibrar a necessidade de gerir. E estar acessível e disponível o quanto gostaria para cada elemento da minha equipa. Tenho dificuldade em gerir.